Com guiô! Chute em! QuandoИ com guiô, pai le guey, pai le guey. Koretsengaggey,ox me dá pra ir xargo. Subi, pai le quiô! Pai le tja la gô,ok? Tja la gué,ok? Xogue? Go! Gê,gul subi. Xube, pai le ator com ele,pone! Go! Queijo,outara aqui! Go... Xube,go! Ok, você já passou, passou Chubi, gosto Go! Go! Ok, ok, ok Ok, gosto Chubi Go! Boa tarde, pronti! Oh, gostei! Go! Tô pariguê, tô pariguê, piruê! Tô inscrito, tô inscrito! Go! 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 Pronti! Go! Go! Puta aqui, ó!